Vocês viram que no último episódio a gente caiu contra o Barcelona no sorteio das oitavas de final, né? Bom, como vocês podem ver, o nível ainda tá a mesma coisa, nível crack 5 minutos e, mano, o maior desafio vem por aí. Barcelona nas oitavas de final. Então já deixa nos comentários se a gente vai passar ou não, beleza? O primeiro jogo vai ser em casa, pelo fato de a gente ter ficado em segundo lugar no grupo, né? Agora de enfrentar o time mais forte, a gente pagou por isso, né? A gente perdeu a última rodada pro PSV. E agora estamos pagando por isso. Agora é um jogo que não vai ser nada fácil. Vamos ganhar do Barcelona, cara. Vamos tentar, né? Ganhar do Barcelona vai ser muito complicado. Nossa, que corte no Kiesel. Colou pra trás, pega de primeira, Belay. Primeira finalização do jogo. Que jogada do Slavia Praha, hein? Olha o Messi. Puxou, bateu. Boa, Van A aqui. Era fim de primeiro tempo, né? Um chute pra cada lado. Que isso, cara? Não, não. Não é pra cartão, não, gente. Isso aí. Sem querer. Nem fui eu que foi a máquina. Não, 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 não. Boa, velho. Pela primeira vez, essa bola não solou pra alguém da máquina, velho. Boa. Vai ter o colocado na trave. Não, Glissec. Que oportunidade que a gente acabou de perder agora, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Boa, velho. Vai, Glissec. Não domina assim, cara. Bate de primeira, velho. Aí tu estragou o lance. Boa, velho. Ninguém veio marcar. Baixa pro gol. Essa bola sobrada quase que o Glissec chega nela. Agora que a máquina fica esquisita, velho. No finalzinho do jogo. Não. Boa, garoto. Tá bom, pelo menos não tomamos gol. Que é o que importa, cara. Como a gente tá aí em casa, com o resultado até ótimo. Agora, resolvendo a casa deles, tentar pelo menos empatar aí, né? Com o resultado, com gols. Que é o que vai dar pra fazer. E tá aí. Zero a zero. Galera, lembrando que o Barcelona aí é o melhor time dessa edição, né? Foi o campeão aí dessa edição na vida real. Acabou vencendo o Manchester United por cinco. Na verdade, por três a um. Por cinco. Não sei por que eu falei cinco. Por três a um, né? Um jogaço. Bora lá, galera. Camp Nou, também conhecido como estádio de exterminador dos desafios, né? Vamos ver se vai ser a mesma coisa hoje. Porque o desafio que eu fiz com a seleção chinesa, né? Na Copa do Mundo. A gente foi eliminado pela seleção brasileira aqui no Camp Nou, cara. Espero que não seja a mesma coisa. Então, bora lá. Enfrentar mais uma vez o Barcelona. Jogo de volta, família. Espero que a gente consiga pelo menos fazer um gol, cara. Vamos demonstrar sinal de luta. Olha o Ibra. Olha o Ibra. Boa, Belaí. Parece um lugar certo, Belaí. Boa, zagueiro. Joga no Sernin. Sernin de volta. Ah, velho. Esse puhal chato. Agora foi pra esquerda. Ah, velho. Roubaram, mano. Roubaram, velho. Caraca, mano. Que corte foi esse de Niesto, mano? Ah, velho, não. O corte era pra ir pro David Villa. Só que ele tá impedido. Eles deixaram o ministro seguir, né? O cara tira a bola pra um lado e vai pra frente. Beleza, então. Sacanagem isso aí, velho. Ah, velho. Olha isso. Seiru que tá. Quase ampliou com a cara, cara. Eu só quero o meu gol. Que não vai ser nada fácil, né? Que pra onde eu jogo a bola, a bola só vai pra eles, pô. Bora, levanta. Levanta lá por mim. Levanta. Caramba, que roubo de engraçado, cara. Todos os esportes que eu tô fazendo é certo. Agora chupa também, vai. Se tratado também, ó, cara. Pô, caramba. Do nada, o Barcelona começa a jogar. O jogo... O primeiro jogo jogaram nada, velho. Agora não querem deixar a costa na bola. Ei, tudo eles ganham. Bora. Mas Losek. Golaço, mano! Losek de novo! Caraca, que golaço, golaço! No ângulo! Pra fazer um a um gol de empate. Por enquanto, mano. Por enquanto é o gol da vitória, hein? Boa, Sennick. Que jogada, velho. Bota esses caras pra ser eliminados. E tá aí. Um a um. Péssimo, mano. Ah, velho. Não, 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 não. Isso. Eu vou ter que retrancar, galera. Eu vou ter que retrancar, porque vai ficar complicado se... Se ficar assim, né? Boa, velho. Que passe pra ser... Ih, não. Agora sim, mano. Deu bastante zagueiro lá atrás. Tá meio complicado pra eles fazer alguma ligação direta. Pro ataque, né? Boa. Ih, só enrolando. Só enrolando. De tentar aí fazer um segundo gol mesmo. Um time... Mais lá no... Olha só, Loweck sozinho. O Anista tá brabo. Quer... Quer jogo. De seguir o carrinho dele, né? Vamos lá. O jogo é nosso já, velho. O jogo é nosso. O jogo é nosso, velho. Vamos eliminar o Barcelona. Vai, Cerney. Acaba o juiz. Boa, garoto. Com um gol fora, conseguimos tirar o Barcelona da Champions League e passar pras quartas de final. Que jogo foi esse, hein? Tivemos que retrancar, mano. Tivemos que retrancar, senão... Era certo o nosso gol. Sofrido ali, né? Mano, e com um chute! E com um chute, a gente conseguiu fazer um gol, velho. Chupa aí, máquina. Não é bom? Não é bom, cara? Agora vamos ver o sorteio. Vamos enfrentar... Ah, o Inter de Milão, o atual campeão, cara. Que isso, hein? Galera, galera. A gente partiu de um campeão agora pro outro, né, cara? Enfrentar a Inter de Milão não vai ser nada fácil. Eu acho que ainda vai ser mais difícil, né? Mano, então, os 100 nossos 3 atacantes pra hoje... Ah, só Deus, hein? Sem os 3, os 3, cara? Nenhum... Nenhum deles, tá? Beleza, então, bora lá! Jogo em casa novamente. Começando em casa e depois fora de casa lá. O Giuseppe Meazza. Vamos lá, não vamos subestimar a Inter, não. A Inter é mais forte. Se bobear aqui, o Barça, né? Aqui no jogo ou nesse tipo de jogo. Bora lá. Não, 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 não! Boa, zagueiro! Tirada perfeita! Nossa, boa! Quase que eu dei mole. Não! Ah, mano! Que isso, cara? Ele cabeceou. Aí o zagueiro tirou pro alto. Só é toque dois pés. Pô, cara! Aí não, hein? Então aí, cara, gol da Inter. 1x0. Boa, Charolim! Que jogadaça! Mano, que jogadaça, cara! Como é que não foi? Ó, o Belaí! Nossa! Não tem bom chute o Belaí. Bateu. Muito pra fora. Parece que ele não confia muito no governo, né? E compreendo. Opa! Bela roubada! Ah, Samuel! Quase tão mole aí, hein, Samuel! Olha só o Bina! Pra fora, pra acabar o jogo. Quase ampliaram o placar, hein? Boa, velho! Bate rápido, cara! Nossa! O cara chegou muito rápido pra marcar. Oh! Zanetti, filho da mãe! Isso que o Zanetti já está com o Vite. Belaí bateu! Pena que o Belaí não tem um bom chute, né, cara? A jogada foi excelente, mas, pô... Custa acertar o gol? Até ele era fim de partida e ficou 1x0 aí pro... A Inter de Milão, né? Mereceram ganhar mesmo. Agora vai ser complicado no Giuseppe Meazza, né? A gente tem que fazer... 2 gols, né? E ganhar por 2x1 ali. Ou... 2x0. Pra esse jogo não temos Losec novamente, né? Mas, pelo menos, o Cerny e o Vlissec estão... Bons pra... Pra jogar. Então, vou colocar o Vlissec como um centroavante. Aqui, esse é o... Na esquerda. E Cerny na direita, né? Pé contrário. E como já tinha suspeitado, aqui vai ser mais difícil. Contra a Inter de Milão do que contra o Barcelona, né? Mora lá. Consideração máxima aqui. Tentar fazer 2 gols, né? Tentar. No primeiro não consegui fazer nenhum. Passa pra frente, filho. Grande Kiesel. Aí, Belaí, pega pro gol agora, cara. Pega pro gol, filho. Boa, Jarol... Ah, Jarolim. O Cerny jogou pra frente logo. Aí, Vlissec de cab... Forte, Vlissec. Forte, cara. Pô. Esse gol aí seria essencial, cara. Lá o iníciozinho. Boa, véi. Corta, cara. Eu apertei X. Pô, apertei X, mano. Pra cortar. Ah, véi. Que vacilo. Aí. Tem nem opção, véi. Baixa pro gol lá. Caramba, mano. Eu cortei lá o goleiro, cara. É pra ele fazer passar direto. Belaí bateu. Tá lá dentro. Boa, Belaí. Dessa vez acertou o gol. Rapaz. Tive que apelar pro bugzinho, né? Se não... Eu perco aqui. Não dá, cara. Não dá. Então, vamos lá. Já tenho esperança ainda que a gente pode fazer esse segundo gol aí. Ah, não. Com o Schneider, os caras me cedem a falta ali. Não, é bem que ele bateu direto. Opa. Sai da frente, mano. Bate pro golaço. Não. Como que não foi, véi? Caraca. A curva que ela fez. Ah. Boa, Jarolin. Fecha, véi. Fecha, véi. Boa, Jarolin. Mito. Não deixa, véi. Não deixa, não deixa. Boa, garoto. Isso aí. Mas olha pra frente que a gente pode ter uma pressão danada aqui agora. Acabou. Vamos pra uma prolongação. Tentar fazer o gol agora, né? Que eu jogo melhor na direita. O cara Felipe Coutinho no lugar do cambiaço. Complicou, hein? Nem que Felipe Coutinho não era esse turno na época ainda. O best. Olha só. Ah, pra que isso, cara? Aquele gol impossível, né? De pegar. O cara só protegeu a bola, virou e bateu. Aí o goleiro lá, mano. O goleiro aceita, assim. Pô, botaram 10 mil atacantes. O goleiro aceita, olha lá. O goleiro aceita, olha lá. O goleiro aceita, olha lá. O goleiro aceita, cara. É incrível. Ah, cara. Pô, não dá, velho. Os caras botaram 10 atacantes e 10 zagueiros, pô. Ah, deslike demais. Mas, com aquele gol de Sinada foi muito nada a ver, mano. Tava tudo bem até ali. O cara só virou e bateu. Não sei, velho. Se fosse eu, não pegue nunca por fazer um gol desse. Aí eu faço o lance seguinte. Aí bateu na trava e não entra. Beleza, então. Bom, tá aí, galera. Eliminado, como sempre, a máquina ganhando por um golzinho de diferença. E sempre assim, é polêmico, né? A Inter foi campeã. Nossa, meteu 7x3 no... A2, no caso. Na Roma, né? Olha só. A máquina sempre se livrando com gol polêmico. Mas é isso. Então, vamos junto. Espero que vocês tenham curtido esse desafio aí. Lembrando que Instagram e Discord estão na descrição também, né? Segue lá no Instagram. E o grupo do Discord também está aí na descrição, beleza? Então é isso. Tamo junto. E até a próxima.